Música Venha para a década do oceano Música O Brasil possui um extenso território pouco conhecido e explorado. É o mar, sob soberania brasileira, uma vasta área do oceano que vai da linha da costa aos confins das ilhas remotas dos arquipélagos de São Pedro e São Paulo e de Trindade e Martim Vaz para muito além da Plataforma Continental. São quase 6 milhões de quilômetros quadrados de mar, uma área equivalente a 63% do território brasileiro, a nossa Amazônia Azul. Uma área com imensas reservas minerais, rica em biodiversidade, ecossistemas e paisagens naturais que abrigam culturas litorâneas tradicionais, berços da nossa própria identidade. O Brasil precisa conhecer melhor esta riqueza inestimável. Nosso passado e nosso futuro estão no mar. Venha para a Marina Week 2022, a Semana do Mar de São Paulo, de 1 a 5 de junho, no Memorial da América Latina. Patrocínio Repsol Sinopec. Apoio TV Cultura e Braskem.